e é isso que eu não sei fazer na audiência para prender esse perto r3 e movimenta ele é mais ou menos aí ó aí ó viu viu entendeu é isso aí ó e não chega até o final do curso se você tem que fazer um né Glauber o relógio marca são 15 minutos já passados da que é o Glauber tirou o meu gol Glauber não mas agora agora foi foi aí aí ó aí ó aí ó meu pôs cara meu pôs cara Jonas agora você tá feliz agora sim e não pode vacilar aí atrás aí ó bate ali que bate e olhando aí ó ó o cara mal nem que é o Andertal mano fica mexendo no goleiro que tá boa e eu bebe eu bebe e aí o Naldinho linda ah Glauber não foi ah Glauber você tá doido calma e aí você é ponto aí abaixo do outro e sobe logo e bola cruzada no tumulto agora é assim ó você manda o cara fazer primeiro ó juste a onda de marreta ó tá Hey o O que? Você quer fazer gol, mano? É um fominha, mano. Não toca a bola com você, Luka. Ainda bem que você é doido, Glover. Aqui não, passei aqui, passei aqui. Mas sabe o que seu jogador aceita? Aquele arco. Fulado, Glover. Sim, sim. Falei, aquele arco. Aquele arco. Eu não entendo esse arco. Você só sabe se ele sente ele. Escanteio cobrado, atenção. Cruzamento para o meio da... Uuuh! Toma! Toma, Naldin! Segura, segura! Segundo tempo! Tem espaço, pode explorar a ponta. Vem o Sporting. O que é? Olha o Glover. Puta que isso. Você atirou um dia hoje. Fazer um gol. Por que o Glover não faz gol assim, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, e vira a volta. Bora. Bora para virar, Adonaldinho. Tava ali, Fui Pudinho. Tava ali, Fui Pudinho. Tem bola para rolar, Caioba. Tá? Ó! Uuuh! Agora foi, agora acertei, pô. E aí, mano... o que tá louco que jeito olha eu quero ver mais um ataque no finalzinho tá o que que isso meu irmão que que isso é o ricardo no fã do ricardo eu vou eu vou pegar o que eu salvei aqui o jogo sem assistência sem assistência agora eu faço lá ó aí ricardo aí ricardo ó ó você falou que tá vendo quem não tava fazendo o jogador tá correndo na roupa também opa fica aí onde ele foi comprar pão na padaria no bico da pequena área aqui ó aqui aí ó 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 dá pra essa merda aqui lá e aí é só que bolacha de bucha e fez igual nova fez небone de fecheta Se o jogador tem passe, pô. Olha lá. Que golaço, mano. Que golaço do Butch. O quadrado já grava direto. Não sei quantos minutos você deixa. Butch, Rinaldin. O cara tem família, velho. Foi lá, foi lá. Só porque o cara fez isso. Manda o Butch. Manda o Butch. Manda o Butch. Esse cara tem família só porque eu fiz aquilo com ele. Nói. Olha lá, olha lá. Que golaço. Nossa. Que isso eu faço? Eu faço? Que isso eu tabelei, cara. Vocês tem que entender. Olha, cara. Bate aí o super chute, vai. Golaço. Ops. Tem que levantar, mano. Você viu? Não, mas acho que não tem, mano. Tá bom. Ricardo. O ataque do Sporting vai se desenhando. Atenção cruzamento na boca do... Nossa, que delícia, velho. Para a conta. Então, meu rei. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo.